O Teatro Municipal Lulú Benencassi foi reinaugurado pelo prefeito de Americana, Omar Najar, o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, e o empresário Roberto Faé, depois de permanecer mais de quatro anos fechado. Uma obra sem custos para a administração e que só foi possível com recursos de empresários que acreditaram no projeto de recuperação. Um investimento na ordem de R$ 600 mil. A reinauguração contou com as apresentações do violeiro Mazinho Quevedo, da Orquestra Sinfônica de Americana e dos corais, coda coral e vocales. Nós sabemos que a cidade tem cultura, sem dúvida nenhuma, mas esse espaço é o marco, é o exemplo da cultura. Aqui nosso palco, nosso tablado, passa dança, música, teatro, circo e tudo que a gente imagina aí de cultura. E já vem há quatro anos e meio parado, fechado, nós conseguimos recuperar em praticamente seis meses e o teatro está pronto para receber toda a população. Nós já estamos com espetáculos fechados até o final do ano, Então a Americana agora pode contar com os melhores espetáculos que passam em Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, não precisando a população de Americana se deslocar daqui para ir em outros teatros. Pegamos essa empreitada aqui e hoje estamos devolvendo para a cidade americana o teatro municipal totalmente remodelado, reformado, com 730 lugares, com acessibilidade. Eu como sócio do Roberto eu fico muito feliz de ver a coragem dele de assumir esses compromissos e em tão pouco tempo ele falou seis meses como se fosse muito, mas é pouco, vocês sabem que é pouco e seguramente uma obra dessa demoraria muito mais. Então está de parabéns a cidade americana, está de parabéns o senhor Roberto Faer e eu fico muito feliz de poder fazer parte desse projeto. Eu tive comércio aqui 46 anos, hoje eu e meus sócios, poder retribuir para a cidade o que a cidade nos deu durante 46 anos, isso é um prazer muito grande, poder estar retribuindo para uma cidade tão boa que nem é a de Americana, para a minha família e para todos nós. Fiquei muito satisfeito Wagner e a gente fica feliz de poder entregar para a população novamente para usufruir desse teatro que é um teatro referência em toda a nossa região com a questão de acústica e conforto e pretendemos aí trazer grandes peças para a Americana. De acordo com a informação do secretário de cultura, até o final do ano já está programada até o final do ano e tenho que agradecer também os empresários que acreditaram no nosso projeto e se dedicaram muito em fazer a reforma, hoje você vai fazer uma visita nas instalações, é coisa de primeiro mundo, um teatro à altura do povo de Americana. Um dia importante, de alegria para a cidade, que apesar de todas as dificuldades, pelo menos nós temos recuperado um teatro municipal que há muito tempo estava parado e sem funcionamento e agora, através de uma parceria entre a iniciativa privada e a prefeitura, o prefeito Omar Najar, nós temos a possibilidade de trazer um pouco de lazer e cultura para o povo. A Americana sempre foi uma cidade de ponta, na vanguarda de absolutamente quase tudo até na nossa região. E eu não tenho dúvida que a Americana vai sair dessa crise muito mais fortalecida do que entrou. O Benengase é um grande artista, um radialista, mas que extrapolava esse lado através das suas declamações, das suas entrevistas maravilhosas e foi um regimentador e fomentador da arte, da cultura caipira. E a gente sabe muito bem o valor que ele tem e fica feliz de continuar esse nome. E principalmente a reinauguração do teatro aqui em Americana. Esse teatro não é só importante para a Americana, é importante para a arte, para a cultura da região. Americana, Santa Bárbara, do rio Piracicaba, aqui em Piracicaba. Essa música caipira nasceu aí. Então é a nossa música que a gente tem que cada vez mais cultivar e passar esse legado para os jovens, para as crianças não deixar acabar. E a nossa música que a gente tem que fazer. E a nossa música que a gente tem que fazer. E a nossa música que fazer.